No quadro Tira Dúvidas sobre a Covid-19, o telespectador Milton Barbosa, que reside no bairro Vila Floresta, revelou que é antivacina, mas está preocupado. Ele quer saber se ainda pode tomar a primeira dose e se precisa de justificativa. Dr. Luiz Carlos Coelho esclarece. Milton, eu fico feliz dessa decisão sua, de ter repensado e vir aderir à campanha de vacinação. Nesse momento não há necessidade de justificativa, é direito seu ir até a Central Municipal de Vacinas se apresentar e iniciar o seu cartão de vacinação contra a Covid-19. A primeira dose está disponível, não há necessidade de justificativa e com esse passar de tempo, de mais de 300 mil doses aplicadas e com uma melhora no perfil de morte e mortalidade, fica muito claro a importância que tem tido a vacinação no enfrentamento da Covid-19. Obrigado. 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 Obrigado.